Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Genial na Política. Estou aqui com o Ribamar Rambu, coordenador de análise política da Genial Investimentos. A gente tem falado agora da transição. O assunto são as nomeações, é um assunto recorrente aí na imprensa. Todo dia sai pelo menos um nome novo, né? Queria que a gente começasse, já que a gente está aqui dentro de uma casa de investimentos, falando dos nomes da equipe econômica, que foram muito bem recebidos pelo mercado, não é? Zé, Denise, bom, a gente tem visto que, de fato, o Paulo Guedes está tendo uma total autonomia para montar a equipe dele, não é? A gente tem visto isso com as nomeações de Joaquim Levy no BNDES, de Roberto Campos Neto no Banco Central, a nomeação também do novo presidente da Preto Brás, do Roberto Castelo Branco, que é bastante alinhado com as ideias do Paulo Guedes. Então, a gente tem visto economistas com viés liberal, com uma bastante sintonia com o Paulo Guedes, o que mostra que, de fato, Paulo Guedes vai ser um ministro da economia forte e vai conseguir conduzir a política econômica da forma que ele acha mais conveniente. Essa autonomia que Bolsonaro prometeu foi concedida. E com relação à forma que o presidente eleito tem nomeado as pessoas, porque ele não está tratando com os partidos, ele está tratando com as bancadas temáticas, uma bancada da bala, a bancada da Bíblia, mas, ao mesmo tempo, já tem três ministros do DEM. Ele ainda está preso a esse pensamento de negociar com as bancadas temáticas ou ele já está migrando para a velha política e negociando com o DEM? Esse é o tema que eu considero mais importante com relação ao novo governo e o que mais pode causar dúvidas. E por isso é importante a gente deixar muito claro que o Bolsonaro está tentando mudar a forma de articulação política que vigorou até hoje no país. Até o momento, até o governo anterior, até o governo de Michel Temer, o presidente formava a sua coalizão de governo com partidos no Congresso Nacional. Esses partidos indicavam representantes para o ministério e o presidente chegava a um consenso com esses partidos, apresentava a agenda ao parlamento e o parlamento, por meio das mesas diretoras e dos líderes partidários, eles aprovavam ou não aprovavam as medidas de interesse do governo. O Bolsonaro tem proposto uma alteração nisso. Em vez de negociar com partidos, ele negocia com bancadas temáticas. E, além disso, ele procura politizar o mínimo possível ministério. Ele tem tentado fazer um ministério com mais nomes técnicos e tudo mais. Isso tem um risco quando a gente pensa em agenda de reformas. Eu não tenho dúvidas, eu sempre digo isso, da convicção e do empenho que Paulo Guedes e sua equipe vão ter para entregar uma agenda de reformas e aí o tema principal é a Previdência. Mas a minha questão é se o governo vai ter habilidade política suficiente para ter essa agenda, que o principal é a reforma da Previdência, aprovado até um tempo que seja aí suficiente, que seja considerado adequado pelo mercado, que é o ano que vem. Então, essa é a dificuldade. Quando a gente vê três nomes do DEM, o Bolsonaro diz o seguinte, olha, não são três nomes do DEM, são três nomes que um deles é o Onyx Lorenzoni, que é o aliado de primeira hora de Bolsonaro. E a gente tem a Tereza Cristina na agricultura, que foi indicada pela bancada ruralista, e o Mandetta na saúde, que teria sido indicado, avalizado pela Frente Parlamentar da Saúde. Acontece que essas frentes parlamentares, elas não têm um instrumento para garantir a fidelidade dos parlamentares que pertencem a essas frentes. O partido tem instrumentos para orientar a votação, indicar deputados para as comissões, punir deputados que não votem de acordo com a posição da legenda. As frentes, elas têm uma atuação mais fluida, e que geralmente essa atuação conjunta só acontece em temas que sejam do interesse da própria frente. Então, eu vejo uma certa dificuldade nessa estratégia. E uma outra coisa também, porque o DEM hoje tem muitos deputados, mas ele vai encolher para a próxima legislação. Então, mesmo se ele estiver começando a fazer essa negociação política com o DEM, o DEM também vai encolher. Ele teria que fazer negociações políticas também com outros partidos para poder garantir a aprovação das reformas, não é? É, o Bolsonaro tem dito que a presença de três ministros do DEM é uma... Coincidência. Coincidência. E, de fato, a gente vê que, mesmo no caso do DEM, as nomeações não passaram pelo comando do partido. A Semi Neto e Rodrigo Maia não avalizaram esses nomes. Foram nomes, são nomes do baixo clero, nomes que foram escolhidos pelas posições que possuem nessas frentes temáticas mesmo. Ou seja, Bolsonaro parece, de fato, apostar nessa estratégia que eu enxergo, não vou dizer que não vai dar certo, mas enxergo que ela tem um certo risco. O que a gente vai ver agora? Até o momento, só dois ministérios indicados têm uma atuação mais política, que é a saúde e a agricultura. Os demais eu chamo ministérios de Estado, que é a economia, a justiça, as relações exteriores, a própria Casa Civil, são ministérios que têm uma atuação mais de Estado, mas não tanto de governo. Agora, sobraram ministérios como a Educação, como a Infraestrutura, como a Integração Nacional, como as Cidades, Minas e Energia. São ministérios que despertam mais interesse da classe política. Porque tem verbas maiores? Tem mais capacidade de investimento, que é o que conta para o parlamentar. É ter capacidade de administrar uma pasta que tenha uma capacidade de investimento importante, que retorne politicamente para aquele da legenda ou para aquele grupo político. Então, isso é o que nós vamos ter que ver agora. Qual vai ser o critério que o Bolsonaro vai adotar em relação a essas pastas restantes? Me parece que esse é o motivo pelo qual essas pastas ficaram para o final. O Bolsonaro ainda está ajustando a sua articulação política. Bom lembrar também que a gente tem um nome forte na economia, Paulo Guedes, com autonomia. Outro nome forte na justiça, Sérgio Moro, também com autonomia. Na articulação política, você ainda não tem um nome que seja um nome forte, você tem o Onyx Lorenzoni, mas que vai aí precisar ter a sua conduta avalizada pelo Bolsonaro. Então, isso que a gente vai ter que ver. Agora, uma última pergunta que eu vejo o seguinte. A gente vê que o Paulo Guedes é um homem forte do governo e a gente quer que ele consiga fazer um bom trabalho. Claro, óbvio, a gente mora aqui, a gente tem dinheiro investido. Mas, nomeações de pessoas como o futuro ministro das Relações Exteriores, o Ernesto, que tem essas posições muito ideológicas, isso não pode atrapalhar o trabalho do Paulo Guedes? Um é mais liberal e o outro é mais ideológico? Isso pode atrapalhar e aí vai depender do presidente da república. Quem dá o rumo para o governo é o presidente da república. Então, acho que esses conflitos o Bolsonaro vai ter que arbitrar. O que você acha? Para que lado que ele vai? Já dá para a gente ter uma ideia? Acho que ainda não dá para ter uma ideia. Eu vejo o Paulo Guedes com muita força. A minha dúvida é se ele vai conseguir, de fato, ver essa agenda aprovada. E isso depende mais do Bolsonaro do que do próprio Paulo Guedes. Em relação às Relações Exteriores, depende. Eu acho que essa postura, de fato, do novo chanceler pode trazer prejuízos. Agora, eu ainda tenho uma certa convicção de que, ao fim e ao cabo, os interesses comerciais e tal devem prevalecer. Acho que a gente espera todo mundo isso e acredito que isso vai acontecer. Chamaria só atenção, antes de concluir, o que a gente tem que avaliar agora? A composição dessas vagas finais do ministério, que vão indicar para a gente se Bolsonaro vai ter habilidade política para conduzir as negociações com o Congresso ou não. E depois, acho que mais à frente, eles são para as mesas diretoras do Congresso. É importante ter o presidente da Câmara e do Senado alinhado com o Planalto, senão isso dificulta muito o trabalho. E a reforma da Previdência. Uma clareza sobre esse tema. Vamos ver se o DEM vai emplacar mais um nome, que seria o do Rodrigo Maia, para presidente da Câmara dos Deputados. Obrigada, Viribamar. Obrigado, Denise. A você, muito obrigada. Se inscreva no canal, clique aqui, curta, compartilha e deixe também seus comentários para a gente saber o que você está achando desse período de transição. Escreve aqui embaixo para a gente. Obrigada. Até a próxima.